Nós vamos falar agora sobre alguns indicadores que foram divulgados hoje referentes à atividade econômica. Nós estamos na linha com o Sérgio Valle, que é economista da MB Associado. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, nós vamos falar de alguns dados melhores da atividade econômica. E eu estou aqui numa onda do chat, o pessoal reclamando aqui que eu só dou notícia positiva. Mas vamos lá, com mais notícias positivas, que não fui eu que fabriquei. Primeiro, o BCBR, que é a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, que apontou um crescimento de 0,29% em outubro. A média das projeções estava abaixo disso. Lembrando que outubro foi o mês em que nós tivemos aí um tropeço das vendas do comércio, variação negativa, atividade de serviços. Aí, em 12 meses, a alta está em 2,33% na comparação com outubro do ano passado. E aí o relatório Focus apontando um crescimento maior para este ano, de 0,96%, em relação à projeção da semana passada, e subiu para 2,64% do ano que vem. Isso bate com a tua expectativa, Sérgio? É mais ou menos isso, não é tão diferente do que o mercado está imaginando. E, assim como você colocou no início, a população tem de fato uma percepção de que parece que as coisas não estão melhorando, que a situação ainda está ruim, o desemprego está elevado. A gente não pode esquecer que a crise que a gente passou foi de um tamanho inédito. Se passar três anos de recessão, a magnitude que a gente teve, se a gente começar a crescer, ainda fica aquela sensação de que falta muito ainda para atingir o que a gente tinha antes da crise. Isso é verdade. Mas a gente não pode desconsiderar que tem o início de recuperação que está acontecendo, mas dado o que aconteceu nos últimos anos, não dava para esperar que a tomada fosse ser estrondosa, a gente fosse ter um crescimento retumbante logo na saída. Isso não acontece, não é o normal de acontecer em saídas de recessão se tem uma virada tão intensa assim. Pelo contrário, a gente está no ritmo tradicional e normal de outras recessões que a gente teve no passado. Então, não tem nada diferente do que a gente está vendo agora. Se o tombo foi tão feio que a gente tem essa percepção de fato por parte da população. Mas os números, de fato, quando você olha para 2017, estão aí naquele momento de retomada, de saída, os números, algumas coisas, às vezes, próximas de zero, o PIB crescendo 1%, que não era nenhum número nada muito gigante. Mas para 2018, acho que essa percepção por parte da população de uma retomada mais efetiva, acho que vai ficar mais clara. O crescimento de 3% é mais relevante, taxa de inflação e taxa de juros vão se manter baixas no ano que vem, a gente vai ter um mercado de trabalho ainda mais favorável em 2018, a taxa de desemprego vai provavelmente continuar caindo no ano que vem, é muito fácil ver a taxa de desemprego chegar aí a próxima 10% no final do ano que vem, ainda é uma taxa elevada, é verdade, mas vamos lembrar que no começo desse ano ela chegou a quase 14%, então é uma virada aí de 4 pontos de um ano para o outro, que não é pouca coisa que a gente está conseguindo ter. Então, assim, os números gradativamente estão entregando o que se imaginava, e eu acho que a gente vai ter um 2018 que a população vai ter uma percepção um pouco melhor do que está acontecendo. É, e não é uma recuperação linear, né, Sérgio? Porque na média a gente tem, alguns setores apresentam uma performance melhor, mas mesmo em alguns setores que estão em recuperação, como a gente pega o comércio, por exemplo, você ainda tem lojas fechando. Aí o desemprego também houve uma melhora da taxa, mas tem muita gente desempregada. Então tem esse desequilíbrio, até quando a gente fala em inflação, que o mercado derrubou de novo as projeções, tanto para este como para o próximo ano. A gente está prevendo o IPCA em 2,83%, abaixo do piso da meta, que é 3%. No ano que vem cortou para 4%, com base nisso já espera até que a taxa básica caia para 6,75% ao ano. Mas aí não vamos esquecer que nós estamos no momento de reclamação total da população, por exemplo, em relação ao tijão de gás, em relação à gasolina, que aliás vai aumentar de novo nesta semana. Então, de novo, é uma média, não é, Sérgio? É, não tem jeito. De fato, você vai pegar alguns setores que estão comemorando a recuperação, o setor de automóveis. As vendas estão crescendo num ritmo bastante intenso, está muito longe ainda do pico de crescimento que a gente teve lá atrás, mas é uma retomada bem melhor do que se imaginava no começo do ano. O outro setor que está só começando a retomar agora, ainda tem muito chão pela frente, ainda apresenta muitos números negativos, e aí dá essa percepção de que, de fato, ainda não mudou muita coisa, o setor de construção. Então, tanto construção residencial quanto construção pesada, novas fábricas, infraestrutura, esse setor ainda está fraquejando, ainda está com crescimento muito baixo. E aí, também, também da eleição do ano que vem. Todo mundo espera a eleição para saber se a gente vai continuar essa recuperação de fato para investir num setor que depende de um longo prazo, depende de um horizonte muito mais longo. Então, essa percepção da população que tem, de fato, setores melhores do que outros, é verdade. Na saída da crise, que você está aqui com números próximos de zero, é muito normal você ainda ver setores em queda, queda forte, setores com alta e alta significativa, como é o caso de automóveis. Então, acho que está dentro do que se imaginava que fosse acontecer agora, na saída da crise da economia nesse momento. Bom, Sérgio, mas nós temos as previsões para o ano que vem, de crescimento de 2,64% com inflação em 4%. Para que se confirmem essas projeções, o que tem que acontecer? A reforma da previdência, sem isso, não dá? Olha, eu acho que, para os números gerais da economia, Denise, o 3% de crescimento que a gente tem, a gente tem 3,1%, a inflação de 3,8%. Quer dizer, esses números, eu acho que não ficam muito diferentes disso, mesmo se não a prova é a reforma da previdência no começo do ano. Acho que tem uma percepção hoje, por parte ampla do mercado, de que a chance de aprovar, de fato, a reforma foi ali em maio. E, eventualmente, teria uma chance agora, no final do ano. Já que não deu e jogou para um ano eleitoral, a possibilidade disso acontecer é remota. Então, o mercado está, obviamente, ainda pressionando para que aconteça o mais rápido possível o ano que vem, mas é muito difícil imaginar que a gente vai conseguir ter as quatro votações de maioria qualificada nas duas casas ano que vem. Não tem mais tempo hábil para isso. Então, acho que não teria tempo também para mudar muito a trajetória da economia em 2018 e afetar drasticamente a retomada que a gente está tendo agora. Porque fica todo mundo esperando que essa reforma, não aprovando ano que vem, ela vai ter que, necessariamente, ser aprovada em 2019. E aí que vai ser a grande questão. A gente tem um ano eleitoral pela frente, os candidatos vão ser pressionados para se posicionar sobre essa situação, e se ganhar um candidato que não fizer essa reforma, quem está nos ouvindo agora tem que se preparar para uma recessão de novo em 2019. Até um dia que a gente vai aprender que, infelizmente, não tem mágica, a gente precisa fazer as reformas que são dolorosas para a gente conseguir melhorar a economia e, de fato, conseguir crescer lá na frente. Não aprovar a reforma da Previdência em 2019, eleger alguém que não vai fazer isso e vai começar a desmontar o que foi aprovado até agora, a gente vai jogar a economia no buraco de novo. Infelizmente, a gente não tem muita alternativa. Ou é fazer o caminho que a gente começou a trilhar no passado, ou é jogar o Brasil de novo no buraco. Nós ouvimos o Sérgio Vale, que é economista da MB Associado. Sérgio, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.